Oi gente, nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como pesquisar por voz no YouTube e no notebook, beleza? Tá vendo que aqui no seu YouTube, eu tô aqui dentro do meu canal no YouTube galera, como vocês podem ver Tá vendo que aqui em cima na barra de pesquisar, onde você pesquisa o vídeo Aí aqui do lado tem um microfone galera, olha só, quando eu passo o mouse por cima, o que que tá escrito? Pesquise, pesquisar com sua voz Esse microfone galera, é pra vocês pesquisar usando a voz de vocês Por exemplo, se eu quiser pesquisar o meu canal aqui, ó, vou clicar nele Dino Feliz Aí, ó, já achou o meu canal aqui, tá vendo galera, ó Tá vendo? Cês clica nesse microfone e fala o que cês querem pesquisar Que ele vai tá pesquisando pra vocês aí, pela voz aí, pelo seu notebook ou pelo computador, beleza? Pelo celular também tem essa opção Dentro do aplicativo do YouTube, no celular, cê também acha esse microfone que cê tá falando, beleza? E é isso, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal e tamo junto, falou galera e tchau!